É isso, nas duas fases da Lava Jato, as duas últimas fases da Lava Jato, botaram a ex-presidente empichada Dilma Rousseff nos holofotes da operação. Destaca a Folha, que ambas as operações miraram pessoas diretamente ligadas às campanhas da petista nas eleições de 2010 e 2014. Aliás, eu sempre faço questão, vou até parar pra fazer um parênteses, né, porque você deu uma risada aí. Porque muitas vezes na imprensa a gente lê assim, o ex-presidente Lula. Lula, a ex-presidente Dilma. Não, Lula é o ex-presidente preso. Como é que você não dá o status da pessoa hoje? Ex-presidiário. O sujeito tá preso. O Lula tá preso, não vou dizer aquela outra palavra que o Cid Gomes colocou, né. E a Dilma foi empichada, então não é um ex-presidente comum, uma ex-presidente comum. Foi empichada em razão de fraudes fiscais. Despejada do planal. Despejada, exatamente, porque senão fica parecendo que é uma pessoa, uma autoridade aí, como outra qualquer que exerceu um cargo de poder. Muito bem, repito então, destaca a Folha que ambas as operações miraram pessoas diretamente ligadas às campanhas da petista Dilma Rousseff nas eleições de 2010 e 2014. As investigações expõem tanto os contratos da Petrobras, como também os das obras da hidrelétrica de Belo Monte. Aquela que o Lula disse que seria fiscal, fiscal da construção. Não podia dar em outra coisa. Enquanto investigações anteriores da Lava Jato foram focadas principalmente no entorno do ex-presidente preso Lula, Os principais alvos diretos da investigação agora são do núcleo de confiança de Dilma. Batizada de Pentiti, palavra em italiano que significa arrependimento, a 64ª fase da Lava Jato foi uma referência às acusações do ex-ministro Antônio Palocci. O único petista importante é assinar acordo de delação premiada com a Lava Jato. Lembrando que José Dirceu passou anos na cadeia calado, Vacari Neto, João Vacari Neto, passou anos na cadeia calado também, agora saiu para regime semiaberto, vai lá ganhar uma boquinha na CUT, está sendo recebido com abraços, com muita gratidão por aquele pessoal de quem ele não falou nada. Ela motivou buscas na casa da ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, ela a Lava Jato, nomeada em 2012 por Dilma e também mirou Guido Mântega, ministro da Fazenda da Petista. Já a 65ª etapa levou à prisão nessa terça Márcio Lobão. Ele é filho do ex-senador e ex-ministro de Minas e Energia, no governo do PT, Edson Lobão, que foi encarregado por Dilma de tocar a obra de Belo Monte. Então, é aquele negócio, Augusto Nunes, tem que recorrer ao velho ditado mesmo, diz-me com quem andas que eu te direi quem és todo o entorno da Dilma sendo alvejada, e ela não, ela é a honesta, a honrada e tal, quem é que acredita nisso? E vários jornalistas destacavam isso, isso não se discute, a presidente Dilma é uma mulher honrada, eu me incomodava com esse negócio, porque eu nunca vi uma ilha de honestidade cercada de bandidos por todos os lados. E mais, a melhor amiga dela era Erenice Guerra, quadrilheira. E como é que pode? Você tem como melhor amigo um bandido, mas você, você é honrado. Na melhor das hipóteses, você é o mentiroso, que omite o que faz a companheirada. Aí ele falou, agora nunca me enganou, como é que uma candidata à presidência da República não vai saber de onde vem o dinheiro? Ele é o responsável pela campanha. É ele, não é o tesoureiro, não. Ele responde pela campanha. Então, pergunte, de onde vem isso aqui? Não era pouco dinheiro. Agora, chegou a Dilma Rousseff. E esse, agora eu entendo, porque eles tinham tanta pressa nas obras, em tocar essas obras de Belo Monte. Era um negócio fundamental para os destinos do Brasil. E o Lula, ele travou um combate contra os bagres do Rio Madeira, que um instituto qualquer disse que, olha, que zela pelo equilíbrio ecológico, vão desaparecer os bagres do Rio Madeira e tal. E o Lula disse coisas que, se fossem ditas pelo Bolsonaro, daria uma manchete na Folha, no Estadão, todo dia. O bagre do Rio Madeira, ele culpou depois uma rã lá no Rio Grande do Sul, por causa de um viaduto que esculhambava tudo isso, mas ele era um amigo do equilíbrio ecológico e tal, pelo menos para os seus devotos. Meu Deus do céu, a Dilma Rousseff é como qualquer petista. Ou se meteu em bandalheiras e, por isso, é delinquente, ou viu o que se passava e não contou para ninguém, o que resulta em cumplicidade por omissão. José Maria Trindade. É, agora a coisa está ficando feia para ex-presidente Dilma. Eu sabia que essa delação do Antônio Palocci iria descer nos detalhes sórdidos com relação ao governo Dilma. Gente, foram quatro anos no primeiro governo e mais dois anos no segundo governo. Quer dizer, é muita lambança, né? E o Antônio Palocci foi muito próximo da ex-presidente Dilma, um dos coordenadores da campanha, um dos três porquinhos que se chamavam os coordenadores da campanha da ex-presidente Dilma. Então, ele sabe, sim, de detalhes. Para se ter uma ideia da roubalheira do governo, ele próprio, Palocci, revelou que Dilma gastou mais de um bilhão de reais na campanha eleitoral. Isso na campanha eleitoral, mais de um bilhão de reais. Com isso, fraudou a eleição, fraudou a democracia. E o Palocci sabe exatamente dos detalhes, aqueles detalhes sórdidos. E ela, que era a candidata, não era o ex-presidente Lula. Então, é isso mesmo. A ideia desta operação aí na Graça Foster é exatamente cercar a ex-presidente Dilma. e agora, sim, ela vai aparecer como investigada e se tentar apagar qualquer possibilidade de investigação, vai para a cadeia antes da condenação.